Hoje eu estou na praia de Tubarão Meu amigo Romulo Ele está precisando de uma grande ajuda Ele é dependente químico Do alcoolismo Quem puder ajudar ele Ele não tem ajuda de ninguém, mora só E Quem tem clínicas Quem pode ajudar, quem tem contatos Ele está precisando ser internado Para um tratamento Contra o alcoolismo Você aceita ser internado, Romulo? Você recebe a minha? Aceito Ele está disposto, eu espero que ele não me decepcione Eu dependo e preciso da ajuda de vocês Porque ele não tem ninguém por ele Ele mora só Você aceita ajuda, Romulo? Eu sou dependente químico Eu tenho dependência química do álcool Praticamente eu sou um alcoólatra 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 E está precisando de ajuda, né? É Então gente, se puder ajudar, nos ajude, por favor Eu sou um alcoólatra Desde já eu agradeço Mas quer mudar, não quer mudar? Eu vou lutar para reverter essa situação Isso Ele está precisando Eu sou viúvo, eu perdi minha mulher Eu não tenho mulher Eu sou sozinho, nem meu filho vem me ver Até meu filho me abandonou Ele está precisando de um tratamento odontológico Um tratamento humanístico A realidade é isso Que ele vive em uma situação sub-humana Pode desligar a câmera É isso É isso